Ai meu Deus do céu, ai meu cabelo de braço Não, não vai volta, mas nem tudo que volta encontra o que deixou Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, mas antes, lá vem né Ana, você? Sim gente, eu quero mostrar pra vocês que eu estou aqui com Bang Energy, tá? A melhor bebida energética de todas, e eu não tô mentindo, gente, tô falando sério mesmo Inclusive, eu já abri aqui a minha latinha, eu vou tomar aqui um pouco com vocês, olha só Gente, eu amo muito, tá? É muito gostoso Além de tudo, é zero carbon, zero açúcar, zero corante, tem vários benefícios, tá? E te dá muita energia, então pra quem quer disposição, né? Pra você fazer suas coisas, trabalhar, estudar, enfim, qualquer coisa que você for fazer Principalmente treinar às 5 da manhã como eu, vale muito a pena, gente Eu amo demais, entra lá no site, usa meu cupom de desconto, tem vários produtos legais Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, e é isso, tá bom? Agora, vamos pro vídeo Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Como vocês estão vendo aí, vai rolar uma festinha na piscina Gente do céu, olha, eu tô vendo aqui porque a festa já tá quase pronta Porque eu sou assim, eu falo que vou começar o vlog, já tá tudo pronto Não dá nem tempo, eu pisquei a deseja, montou As meninas estão se arrumando Eu coloquei o meu look basiquinho Porque, gente, festa na piscina é o quê? Biquíni, shorts, chinelo, né? E óculos de sol Cadê seu óculos? Não tá aqui, no caso, mas... Ai, dá meu óculos Gente, agora eu vou arrasar na festinha Caraca, velho, agora eu tô gata, hein? O sol hoje saiu, graças a Deus, porque ontem Ontem o negócio tava complicado aqui em Londrina Mas hoje tem sol! Eita, bichinha! Hoje tem sol, hoje tem piscina, hoje tem coisa boa Agora eu vou lá ver se as meninas estão prontas Porque assim, tá um converseiro Tá um converseiro aqui que não para, né? Tô falando de quem? Bom dia, gente! Hoje vai rolar a Puparer! Oh, my God! Hey, guys! Ui, ela é speaking English Amiga, cadê seu rola? Alguém me explica o que tá acontecendo aqui Eu tô pronta! Tá cajada, bebê já Já tá tudo arrumado? Ai, querido! A pergunta é, eu tenho comida nessa Puparer? Julio, cadê seu look? Olha aqui, Julio, o negócio é o seguinte O look é Puparer, gata Por que você tá de camisetão, velho? Mostra! Porque o look da Puparer quem faz é você Pode colocar esses negócios pra jogo aí que eu quero ver Ai, aquele óculos super caro, amiga, que você comprou? Ah, ela tem o dinheiro dela, gente Gente, que isso, Julio? Aí só tá deixando feia, misericórdia Bom, amiga, você já tá pronta, né? Você é a única que tá pronta Não Você é a única que tá pronta Uma salva de palmas Amiga, olha isso pra você ver O meu tênis dele muda de quanto sol Aí tá batendo uma pequena luz Ele tá ficando quase rosa Vem cá no sol pra você ver Gente, branco Agora vamos ver a cor que vai ficar Maluco! Amiga, você é... Amiga, eu quero um tênis desse pra ontem Caraca, como isso é possível? É muito legal, né? Fica muito forte Olha isso, véi E não estraga, não, de lavar? Na verdade, ele tem tempo de validade Na verdade, você nunca lavou, né? Você usa todo dia, mas nunca lava É É sobre isso Amiga, eu perguntei se vocês têm comida Você me falou Tem, gente Eu não mostrei ainda pra vocês Porque eu quero que todo mundo veja Na mesma hora Todo mundo se arrume Pra pumpar e vá pra pumpar e com a gente Arrasou, ó, sobre isso Pronto, todo mundo ficou pronto Não, é tão difícil ser você, né, Júlia Então, gente, deixa eu falar um negócio Vai ter coxinha Vai ter croquete Vai ter Uuuuh Olha o mundo pulando na piscina Que eu já falei que pumpar e tem que entrar na piscina Eu vou entrar Com certeza eu vou entrar na piscina, meu bem Eu sou uma sereia Você tem mesmo? Que você é a dona do carro Será que a Ana muda de cor quando joga na naga? Igual aquelas sereinhas Tô achando que eu sou camaleão Imagina o biquíni dela muda de cor na naga Ai, podia ser aqueles que muda, né? Ai, gostei desse ângulo A Júlia falou que também tem um biquíni importado Que ela trouxe todos os dias que muda de cor na naga Amiga, se você... Ó, já vou fazer um negócio Se a Júlia vim com um look melhor que o meu hoje Eu não aceito Por isso que hoje eu vou de pijama Para, amiga, você tava tão gata, velho Inclusive, postei fotinho lá no feed Quem não foi lá ver, vai ver agora Já me segue no Instagram Segue todas as meninas lá Vou deixar a roupa aqui de todo mundo E... E é isso, gente O pônei já tá triste Porque ele tá torrando ali no sol, velho Já tá torrando ali no sol Eu quase dei um spoiler já da mesa Mas tudo bem Maravilhos Então, essa festinha que tá maravilhosa Ê... O que é aí? Ah, gente Olha isso, gente Muitos salgadinhos É uma mesa real de decoração. É lá, gente. Teethers. Eu queremos. Eu queremos. Queremos ver. Queremos ver. Eu não entendi. Mas tá tudo bem. Olha lá, ela tá causando. Eu não aguento, velho. Amiga, olha esse bolo, gente. Coisa mais linda, velho. Não, maravilhoso. É um bolo. Não é ela! Ah, Julia. Parabéns. Parabéns. Você colocou... Como que fala? Cheers. Copinhos. Tem minhocas. Tem banana. Tem um monte de coisa. Amiga. Inclusive... Gente, pode comer o que vocês quiserem. Vai ter coxinha. Vai ter croquete. A Julia vai pagar o bolo. É tão calor que tipo... Eu vou entrar na piscina. A piscina derreteu. Eu vou entrar na piscina. Parabéns. Já sei. Vamos tentar entrar sem molhar, amiga? Tipo, vamos entrar na boi. É impossível isso acontecer, velho. Não, dá uma certa. É impossível isso acontecer. Vamos botar o sol. Lá vem ela. Esse pônei. Tá quente essa boi aí. Vai queimar. Ah! Do nada! Vem... Eu acho que eu vou entrar, hein? Eu duvido. Eu acho que eu vou entrar. Então vamos agora. Eu acho que eu vou entrar. Então vamos agora. Eu acho que eu vou entrar. Ai, tá queimando meu perro da merda! Uh! Aqui, mas você vai entrar real? Vamos lá. Eu vou tentar entrar sem molhar. Vai! Eu vou entrar pra você. Mônica tá muito gelada. Tá muito gelada. Pera, eu vou entrar pra você. Vai te manter. Ai, por favor. Pera, se eu cair. Eu também não. Ah! Ai, eu quero morar. Você me ajuda. Meu Deus, véi. Ela vai cair. Deixa ela cair. Deixa ela cair. Ela vai cair pra mim. Eu vou entrar pra você. Vem, amiga! Se eu te derrubar, o que pode acontecer? Ah, véi. A gente vai brincar, né, Maru? Eu fiz prancha. Deixa eu subir. Ai, meu cabelo de prancha, amiga. Não vai. Ah, véi. Como a gente é feliz. Aham. Tô me sentindo naquele aniversário de criança. Escuta. Minha mãe coloca na boia. Fora de verdade, Maru! Não tem nada. Não, eu acho que a gente tá sentada hoje. Já pode comer. Ah, não. Já pode comer. Se vai gravar isso aqui, já pode comer. Não, gente. Tomam enquanto eles se divertem. Ai, eu chorei. Tcham, tcham. Olha o que eu vim fazendo. Olha o que eu vim fazendo. Olha o que eu vim fazendo. Eu vou lançar Thaís. Eu vou lançar Thaís. Meu Deus, meu Deus. 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 Meu cabelo de prata. Meu Deus. Meu cabelo vai dar branco. Capotou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E eu tava falando, velho. Eu tenho certeza que ela vai sair. Esse negócio não vai dar certo. Ela tá baixando. Quero cavalo. Minha cavalo. Minha cavalo. Quem desiste com a viagem nunca quis. Segundo round. Vai. Vai, amiga. Você consegue. Ai, meu Deus. Quem ajuda ali no ser humano vai pra frente. Alguém? Mas, engraçado. A June morreu nas três semanas assim. Vamos ver no que vai dar. Gente. Não. Não. Não fui eu, amiga. Não. Ai, que ódio, velho. Oi. Ai, my little pony. Ô, velho. Na moral. Tá bom. Não vai ter foto. Vem, vem. Sobe nesse picolé aí, mano. Quero ver se essa foto sai. Quero ver. Tá pra fora. Sobe no picolé. Senta. Senta no picolé. Eu tô puxando o picolé. O picolé tá virando um palito. Já. Gente. O burro tá batendo, velho. Amiga, não tá nada tão vendo. Eu tô tudo pobre agora. Eu venho pra casa. Já volto. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu tenho uma frase pra isso. Tudo que vai e volta, mas nem tudo que volta encontra o que deixou. Amiga, pera. Eu tô tá rodando. Eu tô indo até você com a altura. Não, eu sei. Calma. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Calma. 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 Calma boa. Calma boa, que vai subir. Calma boa pra te apagar. Calma boa. Calma boa. Calma boa. Calma, fica avançado. Ah não. Vai. Faz o치�ão. Calma. Olha quem derrubou o óculos e eu tava assim. Alguém dá um óculos aqui? Produção! A gente vai virar! Cara, eu te amo. Eu te amo, eu vou ser óculos no coração. Vai! Levanta mais o pescoço. Tá lá. Eu vou cair daqui. Fique comigo, eu vou ser detonido. Não, eu tô correndo! Não, eu tô correndo! Amiga, eu não posso elogiar você, véi! Você só faz cagada! É o mood dela, o mood dela é esse. Eu não trago na entrada e saí daqui. Gente, o que acontece com a Júlia Molina? Eu não tenho gastalhada no cabalinho. Meu Deus do céu! A gente tá só assistindo o show aqui de Camaroche. Gente, eu tô passada em Cristo! Entalou! Ai, meu Deus do céu! Saiu o biquíni? Jesus! Você faz as suas coisinhas, né? Caraca, moleque! Que dia que é isso? Enfim, eu vou comer mais se eu tô com fome. Mas enfim, gente! Bom, agora chegou o momento de... Acabou o vento! Momento de tomar água! Já viram meu galão? Gente, é esse galão que tem preço embaixo? Eu já te dei o preço! O preço saia lá na sua frente, véi! Que absurdo! Quem paga 60 reais no galão, gente? Uma garrafinha de água? A gente já viu o interruptor dela? Não, ela é enjoadíssima! Amiga, mas... Já veio na casa, véi! Amigas ricas, véi! Ah, coitada de mim! Tá parcelado em 50 vezes! Gente! Mas já veio na casa o interruptor, eu não vi! O interruptor já veio na casa! Já veio na casa, mas não tem nada a ver! Ah, Flávia! Vamos na casa da Flávia, então? Falar de money! Falar de money! A casa própria da Flávia! Ai, Clara, cada coisinha! E a comércio aí é própria! É! Amiga, você é... A própria bagunça! A própria bagunça! O meu quarto é assim, véi! Nossa, só a Grazi pra me salvar! Porque se depender de mim, eu sou zero organizada! Mas é isso, gente! Eu vou finalizar o vídeo com vocês! Vocês gostaram da festinha? A gente podia fazer a parte 2, né? Pijama! Eu ia falar isso agora, véi! Pijama! Fechinha do pijama! Eu dei a ideia da gente montar a cabaninha lá na sala, de verdade! Com pisca-pisca fazer a pijama! É lá, Clara! Pode começar! Aí, Flávia! É pra você, essa! Dá tanto! Dá festa! Bem isso! Mas é isso, gente! Deixa muito like! Se inscreva no canal! Ativa o sininho! Sabe o vídeo todos os dias, 7 horas da noite! Segue a gente lá nas redes sociais! Vou deixar pra vocês aqui! E coloca nos comentários mais ideias de vídeos pra eu fazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Beijo! Espera agora! Espera agora! Hashtag! Marca lá! Me segue lá no Instagram! E manda mensagem também que eu vou responder sim!